Eu tenho certeza que você já teve a vontade de jogar usando o Azul Babão do Raybon Friends, não é? E olha pessoal, você tá no lugar certo, porque hoje você vai conseguir jogar com o Azul Babão em qualquer minigame do Roblox. Peço pra você deixar aqui embaixo o seu like que vai tá ajudando muito, se inscrevendo e ativando o sininho pra você não perder mais nada. E comenta aqui embaixo, pessoal, Friends, pra você ganhar um super coração no seu comentário. E agora bora pra nossa aventura que tá bem legal! E beleza, meus queridos, já estamos aqui na loja do Avatar, porque a gente vai precisar comprar aqui algumas coisinhas. E olha, eu já vou falar pra vocês, não vai custar muito dinheiro não, você vai conseguir fazer o Azul Babão aqui do Raybon Friends bem fácil. Primeiro de tudo, pessoal, vamos precisar aqui digitar, é, aqui vamos colocar rosto babando. Vamos ver se vai aparecer, olha, acabou de aparecer, é esse daqui que deixa perfeito o nosso querido personagem. Então acabamos de comprar aqui, custou 15 Robux, que é o número de Robux até que bem tranquilo, não é? O problema seria se a gente fosse comprar aqui esse rosto do ogro que custa 6 mil, caramba! É muito caro, não é? Então vamos ver aqui outra coisa que a gente precisa comprar pra gente criar o nosso querido Raybon Friends da melhor forma possível, que é a coroinha do nosso querido Azul Babão. Então vamos precisar aqui Chrome, a gente vai pegar aqui a Chrome mais barata que tiver, que é essa daqui que custa 50 Robux. Pra quem tem mais Robux e quiser fazer aqui com a coroa um pouco mais bonita, não é? Existe essa daqui, ó, que ela fica meio que flutuando, mas eu não acho muito interessante usar ela não. Então é melhor vocês comprarem essa daqui. Até agora, meus queridos, a gente já gastou 65 Robux, que não é um valor tão grande assim. A gente vai conseguir já criar o Azul Babão dessa forma, não é? Agora a gente vai precisar fazer outra coisa aqui ainda. Vamos ter que comprar aqui o olho de botão que o nosso querido Azul Babão tem. Então vamos precisar aqui, bottom, ei! Desse jeito aqui, que a gente vai encontrar muito top os olhos. Olha, tem essas duas versões, pessoal. Pra quem quer gastar mais Robux assim, vocês podem usar o Googly Eyes, que é um olho meio maluquinho, não é? E pra quem não tem tanto dinheiro assim, tanto Robux, gasta esse tapa-olho de botão branco. Que juntando todas as coisas, a gente vai ter gastado 80 Robux. Que não é tanta coisa assim não, meus queridos. Agora, tá quase pronto as compras que a gente precisa fazer pra criar o nosso querido Azul Babão aqui no Roblox. Pra você conseguir jogar em qualquer jogo. Que é simplesmente comprar aqui uma forma que deixe as roupas transparentes. E esse item que a gente precisa, se chama, exatamente, se chama Transparente Shirt. Isso mesmo, vamos precisar aqui, Transparente Shirt. A gente pesquisa agora e vai aparecer tudinho que a gente precisa, ó. A gente vai ter que comprar exatamente esse daqui, ó. A gente vai custar basicamente 5 Robux. Olha, é muito pouquinho, a gente pode comprar aqui que vai dar tudo certo. E agora a gente vai ter que só meio que copiar esse nome, copia aqui, cola aqui. E coloca de outra parte pra aparecer, que agora vai ser a parte das pernas. Então a gente coloca Pants. Isso mesmo, pra ficar tudo transparente. Ok, agora vamos ver aqui, ó. A gente compra esse daqui, custa mais 5 Robux. E a gente, no caso, meus queridos, só vai ter gastado 90. Muito pouco Robux. Pra você poder jogar com Azul Babão em qualquer minigame. Você vai poder trolar totalmente os seus queridos amigos, não é? Ok, vamos vir aqui do perfil. Pra quem tá vendo aqui, eu estou usando a conta do meu querido amigo Zactão. Olha aqui, porque ele tem muito Robux, pessoal. Eu não tenho tanto Robux assim pra criar um personagem. Então, vamos vir aqui. Mas olha que dava pra ter feito na minha outra conta, não é? Primeiro de tudo, vamos colocar aqui esse chapéuzinho, né? No caso, a coroa de papel. Que vai ficar bem divertida mesmo. Então, deixa eu tirar aqui do 3D. Vai ficar mais ou menos assim. E agora, meus queridos, vamos tirar aqui esse cabelo de lava. Vamos colocar também aqui o tapa-olho. Pra deixar bem maneirinho. Vai ficar desse jeito. Vamos colocar aqui pra ele ficar com a baba, dessa forma. E agora, vamos fazer uma coisinha aqui que vai ficar muito divertido. Vamos descer tudo e vamos colocar aqui o transparente que a gente comprou também, ó. Coloca aqui Invisible. E a gente vai colocar aqui também Invisible. Que vai deixar basicamente o personagem desse jeito, pessoal. Agora, é muito fácil. É só a gente vir aqui em tom de pele. Aqui vai em cor, tom de pele. E vamos deixar totalmente na cor do nosso querido azul babão. Tem essa versão aqui que eu não gosto nem um pouco. E a gente pode vir aqui no avançado e colocar aqui na cor dele. Perfeita, pessoal. Olha isso aqui. Vai falar que não tá perfeitinho. Está parecendo demais já o azul babão, hein? Ok. Agora, pra deixar mais ainda parecido. A gente vai ter que vir aqui em todas, né? Recentes. A gente vai ter que trocar aqui um pouco do corpo do nosso querido e maravilhoso azul babão. Eu vou colocar aqui um estilo de andar parecido com um brinquedo. Porque vai ficar bem maneiro e vai ficar bem legal. A gente pode usar aqui outros tipos de corpos que a gente usa, ó. Tem essa daqui que a gente usa. E também tem um outro tipo de estilo. Que é mais ou menos esse aqui. Que é o tronco do Roblox 2.0. Que é esse daqui. Porém, não, não gostei. Achei que ficou meio ruimzinho. A gente pode usar também esse padrão. Porém, eu vou usar esse aqui que tava. Que é o tronco do garoto, não é? Como vocês viram, meio que tirou tudo que a gente tava equipando. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou equipar tudo aqui de novo. A gente equipa bem rápido. Pra ficar bem legal. E ficar bem divertido. E aqui tá pronto o nosso querido azul babão. Agora é só a gente colocar aqui, ó. Totalmente as coisas. E ele tá perfeito de novo, não é? Olha aqui. E agora vamos entrar aqui em um minigame. Pra ver como é que tá. No nosso querido jogo do Rainbow Friends. E beleza, meus queridos. Já estamos aqui de volta no Rainbow Friends. E olha que maneiro aqui, pessoal. A gente virou o azul babão aqui no Rainbow Friends. Olha que maneiro. Você pode jogar aqui desse jeito. E todo mundo vai perceber. E vai olhar que você é igualzinho o azul babão, ó. Você pode virar sua querida caixa. Pra você se esconder. Você pode fazer tudo, meus queridos. Então, olha. Isso aí é uma das melhores coisas que aconteceram aqui. Que a gente pode transformar e jogar qualquer minigame. Igualzinho o azul babão, não é? E, pessoal. Esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva e ativa o sininho. Pra eu trazer aqui mais vídeos de Roblox. Então é isso, meus queridos. Um abração do seu amigão, Leão, Leão. E tchau. Back. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.